O novo vírus que já provocou uma morte e dezenas de internações tem causado preocupação na China. Reportagem é de Daniel Lian. A China está sendo atingida por uma nova cepa de vírus responsável pelo surto de pneumonia no país que já deixou um morto e dezenas de infectados, incluindo um cidadão da Tailândia que viajou para terras chinesas. A infecção é da família da SARS, síndrome de respiratória aguda grave e foi identificada pela primeira vez no dia 31 de dezembro em Wuhan, cidade do centro do país asiático com mais de 11 milhões de habitantes e logo despertou temores sobre um ressurgimento da doença altamente contagiosa. Os especialistas determinaram preliminarmente que um novo tipo de coronavírus está por trás das ocorrências. No último domingo, o governo chinês descartou o retorno da SARS, que em 2003 matou cerca de 800 pessoas. As autoridades também negaram que se trate da MERS, singla em inglês, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, gripe aviária ou adenovírus. A bactéria pode causar sérios problemas em alguns pacientes, mas não se propaga rapidamente. Mesmo assim, o infectologista Dilson Vestheimer chama a atenção sobre a necessidade de uma atuação efetiva das autoridades sanitárias a fim de evitar uma proliferação da doença. As autoridades sanitárias ainda estão estudando este novo vírus. Em primeiro lugar, isso neste momento está acontecendo na China. A Organização Mundial da Saúde confirmou o caso na Tailândia de uma pessoa que viajou para a China, especialmente para Wuhan. O paciente foi hospitalizado no dia 8 de janeiro, após ser diagnosticada pneumonia leve. Segundo a Comissão de Saúde de Wuhan, das 41 pessoas apontadas com o novo vírus, uma morreu e outras sete ainda estão em estado grave.